Marcelo Beckler, vamos falar de coisa séria, por favor Marcelo, você me ajuda, tá aqui. Qual é o bambuco? Até porque eu acho que em Barcelona, pra falar de Barcelona, não chega a estar muito fácil de fazer piada, né Marcelo? Porque o momento tá complicado por aí. Ah, pois é, Tainá, tudo bem? Muito bom dia pra vocês, senhores aí. Mas tem um filme que concorre ao Oscar, que é espanhol, que chama Dora e Glória. Aqui só tá faltando a Glória, viu? Porque olha, tá engraçada a coisa aqui pra não dizer outra coisa. Eu não sei por onde que eu começo, Tainá. Você quer que eu comece falando de quê? De os problemas dentro de campo, os problemas fora de campo, a crise institucional, a crise técnica? Me diz o que você quer que eu faça primeiro. Prefiro a crise institucional, que teve inclusive Messi respondendo a direção, nas redes sociais. Conta pra gente, Marcelo. Isso, porque o Abidal ontem fez um turno de entrevistas aqui com dois jornais daqui, né? O Esporte e o Mundo Deportivo. Na entrevista do Esporte, ele deu algumas, assim, difíceis de entender. Primeiro, ele disse que não tinha nenhuma proposta pelo Xavi. Se o Xavi quisesse que mostrasse que proposta que é essa, desafiou o jogador com mais jogos da história do Barcelona. Porque o Xavi disse que tinha uma proposta do clube. Falaram, o Abidal disse que apenas conversaram com o Xavi. Não teve nenhuma proposta. E ele disse também que o Valverde foi demitido. Que decidiram demitir o Valverde depois do Clássico contra o Real Madrid. O Valverde foi cair 20 dias depois. E três jogos depois do Clássico contra o Real Madrid. Mas decidiram decidir aquele momento, depois do Clássico. E o Abidal disse que via que alguns jogadores estavam insatisfeitos e trabalhando pouco com o Valverde. E o Messi não gostou disso. O Messi colocou na sua rede social, no seu story do Instagram. Que normalmente ele usa pra postar Matheus. É, inclusive, bem mais legal. O Messi usou o seu Instagram pra colocar que o Abidal deveria reconhecer os seus erros e os seus problemas. Assim como os jogadores são os primeiros a fazer. E é verdade. Os jogadores do Barcelona têm dado a cara pra reconhecer que não estão jogando bem. E que ele devia citar nomes. Que jogadores são esses que estavam insatisfeitos e trabalhando pouco com o Valverde. Porque isso, segundo o Messi, suja todo mundo. E alimenta ainda mais polêmicas e especulações dentro do grupo do Barcelona. Tudo isso foi ontem à noite. O Messi não é de falar e de expor problemas do clube pra ninguém. Nunca aqui. E quando ele faz isso, logo depois que sai a entrevista, dá pra ver que ele tá de cabeça muito, muito quente. O que é um péssimo sinal. Porque se o Messi perde a calma por aqui e ele é o último a perder a calma, é porque, aparentemente, o clube já perdeu tudo depois disso. Ficou essa situação bastante chata entre os dois. Vamos ver como é que isso vai ser resolvido. Muita gente falava aqui que o Abidal tá praticamente fulminado no Barcelona. Mas também, se você manda o Abidal embora, você meio que mostra o que o Messi menos tem gostado aqui nos últimos tempos. O que é que todo mundo fala que ele manda demais. Até já disse aqui várias vezes, o vestiário do Barcelona opina demais. Aí é serem ouvidos ou não é outra história. Mas se você manda o Abidal embora agora, deixaria isso bastante explícito. Enfim, foi por aí. E nesse pé estamos, tá? Não temos nenhuma atualização. Não sabemos se os dois fizeram as pazes, se foi um mal entendido. Se vão ficar cada um pro seu lado. E se o clube vai andar na mesma direção ou não. Mas é dessas crises que o Barcelona cria pra ele mesmo. Aqui estão falando que é um suicídio. O Barcelona, no meio do nada, já cheio de problemas. Ainda colocam uma briga entre o seu capitão e o seu principal jogador. Que em maio pode sair sem multa. Sem multa. Ele pode sair já no meio do ano. E o seu secretário técnico. Vamos por partes. Daqui a pouco a gente já vai falar da questão dentro de campo. E da quantidade de jogadores que o Barcelona tem. Ou que não tem pra essa temporada. Porque realmente o elenco tá ficando cada vez mais escasso. Mas antes vamos mostrar aqui o que disse o Abidal. A gente tem esse trecho aí da entrevista pra mostrar pra galera. Vamos acompanhar. Quando eu digo um problema interno, é do que vemos nós internamente. É a dizer, quando eu olhava os partidos, eu não olhava o resultado. Olhava como se jogava a táctica, etc. O trabalho interno que se fazia com os jogadores, por exemplo, que não jogavam muito. Porque eu tenho uma fixação, se diz. Eu me fico muito em estes detalhes. Porque sei que estes detalhes fazem muito ao final da temporada. Muitos jogadores que não estavam satisfeitos, mas também que trabalhavam muito. E também tem um tema de comunicação interna. Foi essa entrevista aí, dada ao esporte, que fez o Messi responder. Alê, dá pra o diretor falar isso e o jogador não se posicionar? Eu acho bem complicado, né? E eu também tô numa situação bem complicada, porque no nosso semibolão aqui eu apostei no Barcelona. Eita! Não sei se dá pra voltar atrás. Não, acho que não. Mas eu acho difícil. A gente, o Marcelo sempre traz a informação e a impressão dele que não é um vestiário simples, que tem um tom de coisa que é peculiar ao Barcelona. E eu acho bem complicado. E essa saia justa também que tá o Barcelona, né? Porque se manda embora o Abidal, vai fazer a vontade do... vai parecer que fez a vontade do Messi. Se desce o cara lá, que clima que vai ter? Então, é uma situação delicada. Deixa eu mostrar aqui, porque o Marcelo tocou na resposta do Messi e tal, que foi através do Stories. Então, vamos botar aqui a resposta do Messi. A gente tem uma artizinha pra conseguir mostrar pra vocês exatamente o que o Messi disse aí nessa resposta. A gente já tem aqui a tradução, né? Porque o Messi escreveu em espanhol. Ou em catalão, até não sei. Sinceramente, não gosto de fazer essas coisas. Mas acho que cada um tem que ser responsável pelo seu trabalho e assumir as suas decisões. Os responsáveis da direção esportiva devem assumir as suas responsabilidades e as decisões que tomam. Pra finalizar, acho que quando se fala jogadores, deveria dar nomes. Porque senão estão surgindo a todos nós e alimentando coisas que não se deve dizer e não estão corretas. Isso o Messi colocou no Stories dele lá no Instagram. Em parte de razão, mas acho que ele foi um pouquinho desproporcional. Como ele foi, por exemplo, na Copa América. E aí já não é de agora que tem esse Messi meio da galera... O Vivolts. É, pra mostrar sangue no olho, pra mostrar liderança, pra mostrar não sei o que. Esse personagem tá sendo construído e o Messi está embarcando. Foi assim, na Copa América, onde eu acho que ele foi desproporcional na crítica ao VAR, falando que tava armado pro Brasil ganhar, tanto que ele foi punido por causa disso. E agora, eu entendo o ponto do Alê, mas eu achava, lendo o que disse o Abidal, que tinha sido mais grave do que ele de fato disse. Porque ele vem construindo um raciocínio que acho que a frase que pegou tá dentro do que foi dito. Ele fala que os jogadores sempre tiveram ótima relação com o Valverde. A coisa tava assim, mas eu via nos jogos. Aí fala da história dos jovens, do uso dos jovens, do desempenho e tal. E quando ele fala, alguns jogadores não estavam satisfeitos e não trabalhavam tanto, acho que o trabalhar tanto que não está satisfeito... Ok. Ok, porque o cara quer reserva. O Vidal expôs que não estava satisfeito. Em algum momento, o Griezmann já não estava satisfeito, o Soares... E você pode não estar satisfeito e ter um bom rendimento. Exato, você pode não estar satisfeito e estar jogando bem. Aí falou não trabalhar muito, aí é que eu acho que ele poderia ter dado nomes, mas isso também não é habitual, os dirigentes falam de uma maneira genérica. Da mesma forma que quando o Messi falou, ele também não... Ele não dá nome ao Vidal. Ele fala que os responsáveis técnicos e os dirigentes também precisam assumir. Ele também tá colocando um monte de gente na conta. Ou não tá? Não só o Vidal. Ele não nominou o Vidal. Sim, embora esteja claro. Embora esteja claro. Mas acho que o Vidal aí tá como um representante da direção. Não é só do Vidal. Do mesmo jeito que quando ele fala dos jogadores, ele tá falando do time enquanto instituição. Eu acho que o mais grave que eu vi de tudo isso é não trabalhar um tanto. Eu acho que essa... Se podia ser evitado alguma coisa... Mas entenda que assim... Mas dentro do que falou comigo... Eu acho que é importante o Beckler entrar aí, porque uma coisa é a nossa interpretação da palavra trabalham tanto. A outra coisa é o que é dito pelo Vidal, que pode não testar essa coisa literal do trabalhar ou ser vagabundo. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Ali a gente botou uma artezinha que a gente já fez traduzida do que disse o Messi. O post do Messi, a foto de fundo do post é a entrevista do Vidal em cima dessa foto. Então acho que fica muito claro que a mensagem é ao Vidal, que é uma resposta... Beleza. Mas ele colocou mais gente na conta, que ele fala membros da direção técnica. Não é só o Vidal. Mas ele é o diretor. Lembrando sempre que o Vidal é companheiro dos caras. Jogou com o Messi. Inclusive, depois do programa que teve, ele ergueu a taça junto com o João. Então assim, tem todo esse detalhe. Para resumir, a minha participação aqui nessa questão. O Vidal parece ter muitas razões e a sensibilidade do boleiro, ainda mais de conhecer esses caras, não só como jogador, mas como companheiro desses caras nesse clube. E o Messi também tem razão. Conhecendo esse ministério. E os dois tem razão. E como que resolve, Mauro? Não, essa pergunta do Formiga é importante. E se não trabalham tanto, é uma coisa que precisa esclarecer, porque fica esquisito. Mas também lembrando rapidinho só, não é um lost in translation, porque ele falou em espanhol. Mas também deveria entender o que você... E ele tem até... Tem uma hora que ele esquece uma palavra, não acha a palavra. Isso, isso. E não é que é a palavra... Ele não sabia a palavra... Fixação, acho que ele fala. Exatamente. Ele não está achando a palavra em espanhol. É isso. Então, eu não quero dizer, amenizar, passar pânico, adoro passar pânico. Mas, assim, isso também tem que ser compreendido, às vezes, em casos como esse. Mas eu acho que enquanto capitão, assim, e tipo, ele teve... Uma coisa é você estar falando na entrevista e soltar uma parada. Outra coisa é eu ter tempo de reagir àquilo, ir no stories, pensar em postar e escrever. Então, assim, o Messi... As pessoas não pensam quando postam em stories. É, o Marcelo, queria que você mandasse pra gente se esse trabalhar tanto, ele é o literal mesmo dos caras no treino não se dedicarem, e aí é não trabalharem tanto. E mais que isso, o Formiga diz aqui de perceber, e eu acho que isso realmente acontece, as pessoas criaram que o Messi era um cara sem sangue, que ele não sentia muito as coisas e tal. E de uns tempos pra cá, a gente tem visto um Messi sentindo mais as coisas, ou não sei se sentindo é a palavra certa, na verdade é demonstrando mais as coisas. Você acha que antes ele não demonstrava, ele sentia, e a partir de agora ele resolveu demonstrar, porque ele já é o cara e ele pode botar tudo pra fora. Ou ele foi entrando na ideia de que as pessoas achavam importante pra ele se posicionar, então ele precisa toda hora, ou em vários momentos, em momentos importantes, botar a cara dele aí nas polêmicas. Começando pelo final, acho que é mais pelo segundo, porque tem histórias aqui de que o Messi internamente sempre falou no vestiário. O Guardiola mesmo deu uma entrevista falando, ele fala pouco, mas quando você fala, você tem que saber ouvir o que ele tá dizendo. Porque ele sempre foi um cara que resolveu problemas e que ajudou o Barcelona, que fez muita coisa internamente sem aparecer, porque ele respeitava uma hierarquia de que existiam outros capitães à frente dele. Tinha Xavi, Iniesta, Puyol, tinham outros jogadores que ele entendia que deviam falar e não era o papel dele fazer aquilo. Ele era um cara que devia jogar bola internamente ali dentro. Ele era ouvido porque era um cara muito importante dentro do time, dentro do esquema de como é que o time jogava mesmo. E agora, como é capitão, ele começa a assumir mais esse papel de que não podemos deixar que alguém fale isso dos jogadores, por exemplo. E vai e responde o Abidal dessa maneira. A questão que vocês levantaram aí sobre o trabalhar tanto, eu acho que é aí que mora toda a treta do Barcelona nesse momento. Porque o Valverde dava muita folga pros jogadores. Pelo menos isso é o que era criticado aqui. Que dava três dias de folga depois de perder pro Atlético de Madrid. Que o Barcelona teve um intervalo também de uma semana sem jogos, que não jogou contra o Real Madrid. Teve quatro dias de folga e tal. E tem muita gente que dizia que os jogadores pediam essa folga. E quando você diz os jogadores do Barcelona, quem que vem na sua cabeça? Messi, Pequê e Luiz Soares. As tais vacas sagradas que a gente ajuda também aqui a alimentar um pouco disso. Então, quando fala que os jogadores não trabalhavam tanto, o Messi já entende que aquilo ali podia ser um recado ou que seria transformado em um recado pra ele. que ele, Messi, queria treinar pouco com o Valverde. E aí ele responde dessa maneira, dizendo que cada um tem que assumir a sua responsabilidade, que os jogadores falam quando não jogam bem, assumem isso. Que a Secretaria Técnica devia fazer o mesmo. E quando você cita quem é que tá trabalhando pouco, quem é que tá treinando pouco e tal, que é claro que o Abidão não vai fazer e que ninguém vai fazer, ou você não faz, porque depois vai cair na conta de quem? Vai cair na conta do Messi. Porque vem o Griezmann, aí o Messi é que não queria. Não vem o Neymar, aí o Messi queria. Aí tá treinando pouco, é o Messi que quer treinar pouco. Aí tá jogando de tal forma, é o Messi que quer jogar de tal forma. Até acho que algumas coisas aí são realmente o Messi ouvido em algumas coisas. Não em tudo. De ontem pra cá tem se falado assim, quem dera o clube fosse mais o Messi, porque esse clube é uma bagunça. Internamente o clube é uma bagunça. Talvez se o clube fosse tão do Messi como dizem, fosse mais organizado, porque ele é um grande apaziguador. E o que ele pede pro Abidão é que todo mundo esteja na mesma página, que os problemas sejam resolvidos da porta pra dentro e não da porta pra fora. E ele faz isso da porta pra fora também, é verdade. Mas a questão do trabalhar é isso. Porque cairia na conta dele mais uma vez o rótulo de que ele que pedia pro time treinar pouco. O Marcelo, você falou aqui na participação anterior, você disse assim, ah, o contrato dele, ele pode em maio já sair sem pagar multa, né? Maio, acho que é o que você falou. Você acha que isso de fato é uma possibilidade com essa bagunça toda, com ele percebendo que no fim das contas o bom é por ele, mas o ruim também acaba caindo nas costas dele? Você acha que tem alguma chance disso acontecer? Até ontem, não. Eu não vi o Messi de maneira nenhuma fora do Barcelona, até por questão familiar. Ele já disse várias vezes que aqui é o melhor lugar do mundo pra ele estar, que a família dele é daqui, os filhos já começam a criar laços de amizade, pelo menos o Thiago começa a criar laços de amizade e tal. Então, que sair de Barcelona, ele pensa que não poderia ter nenhum outro lugar melhor pra ele estar. A única coisa que ele pedia era um time competitivo. E o Barcelona não tem dado nenhuma coisa nem outra pra ele, né? Tem 16 jogadores no plantel agora, não tem centroavante, tem várias posições carentes, não só de nomes, mas de quantidade mesmo de jogadores, e ainda essa crise institucional. Acho que de cabeça quente ontem pode ter falado um pouco demais e saído um pouco da linha que ele normalmente tem, mas até ontem eu te diria 100% que não sai, hoje eu te digo 98% que não sai. E acho que de cabeça fria depois ele vai continuar com o mesmo discurso, de que é melhor pra ele, é melhor pra família continuar aqui. Mas a partir de maio ele pode sair. Ele tem contato até 2021, segundo o próprio Abidal, já tem uma proposta de renovação pra ele ano a ano, mas já tem uma cláusula que a partir desse ano, em maio, se ele avisar o clube que vai sair, ele pode sair sem deixar um centavo, sem multa recisória nenhuma, pode decidir pra onde ele vai. Marcelo, repercutiu pouco isso, eu acho que bem menos do que se imaginava. Eu tava vendo e conferi uma semana atrás o Daily Star soltou uma matéria, isso foi até repercutido em sites de torcida do Liverpool e tal, mas acho que teve pouco alvoroço em cima. O Messi teria falado que o único time que ele jogaria, ou que ele estaria seduzido a sair se ele deixasse o Barcelona, seria o Liverpool, que atingiu um nível que, segundo ele, é um nível que ele gosta, e que ele poderia sair pra um desafio. Eu vi isso repercutir muito pouco, e aí você tem um momento em que ele pode sair de graça, na verdade, já há um tempo ele pode, porque tem aquele contrato que foi vazado aí, de que ao final de cada temporada ele poderia ir embora, porque ou você demite o Abidal, ou deixa o Abidal com um ambiente desconfortável, ou o Messi sai, que seria a hipótese mais extrema. Com esse Liverpool sedutor, ou desafiador com o Klopp, enfim, até que ponto isso chegou aí na Cataluña? Nada, nada, nada. Não se falou isso aqui. Estou sendo surpreendido, inclusive, por isso. Aqui, nada. Olha aqui, eu sou desses velhozinho que escuta o noticiário na rádio até meia-noite e tal. Não ouvi nada, não vi nada por aqui. Não repercutei absolutamente nada. Não vejo o Messi levando a família dele pra morar em Líver, hein? Barcelona, 365 dias do ano, faz 330 dias de sol. É inverno aqui hoje, tá 19 graus. Os filhos vão pra escola tranquilamente. Não falam duas palavras em inglês. Não sei se por toda essa questão familiar. Isso talvez não pese às vezes. A gente é do Brasil, e jogador sai do Brasil, vai pra Ucrânia, vai pra Rússia, vai pro Egito, vai pra não sei. Aqui eles não fazem muito isso. Aos 33 anos, final de carreira e tal, não sei se eles exporiam a família dele. É esse ponto. Não consigo imaginar, por mim. Eu gosto muito mais de... Eu também... Eu também... Morar em Barcelona é muito mais legal. Aí, Líver, os números são exatamente os contrários, né? Faz 330 dias de sol desde que foi fundada a cidade. Eu tô, inclusive, com a matéria aberta do Daily Star aqui, em inglês e tal. O Lionel Messi teria dito que o Liverpool é o único clube europeu... Teria dito? Teria dito que o... Supostamente. É, teria dito lá em 1900... Não, não, não. Na verdade, a matéria afirma, fala... Lionel Messi told Liverpool are only European club he can join if quits Barcelona. Ou seja, ele seria o único clube europeu... Se ele saísse, ele iria pro Líver. Só que isso, de fato, nem aqui, e o Beckler fala, nem lá, repercutiu de maneira... Eu não sei nem se na Inglaterra, porque... Nenhuma, e ele teria dito isso... A gente tem correspondente se na Inglaterra que se tivesse repercutido também. É bem estranho, mas aqui, tá aqui a matéria com as aspas e tal, e falando que ele teria dito isso nos bastidores da entrega do Plêmio Bola de Ouro em dezembro, mas é bem doido, né? É, bem do estranho. É assim, ele teria falado em dezembro... E os caras são noticiários agora? No dia 29 de janeiro e uma semana depois o Beckler sabe por mim. É uma coisa bem aleatória. Qualidade do jogo, aí, é normal. Se você não... Se não existisse o Liverpool no Barcelona no mundo, aí pode ser também. Marcelo, para a gente fechar com você, só dentro de campo, você falou aí por cima, né? 16 jogadores têm o Barcelona à disposição. O que aconteceu? Eu vi nas suas redes sociais que o Piquet não treinou hoje. O Titi está naquela dúvida, porque parece que tem um pequeno problema aí, né? Com um apartamento, uma casa, sei lá eu, que ele alugou. Amanhã ele vai para juízo aqui, vai para uma audiência no fórum, porque estão pedindo 183 mil euros dele, vezes cinco, dá o quê? Quase um milhão de reais, 800 mil reais, que ele teria danificado piscina, garagem e torneiras. Eu fico encantadíssimo se me convidarem para conhecer as torneiras da casa do Titi, que vão somar 183 mil euros. Ele tem essa audiência amanhã de manhã, que está convocado para o jogo de amanhã, o Barcelona vai jogar em Bilbao, ele vai viajar depois, porque teve febre, mas também está convocado para jogar. Enfim, o Barcelona está na conta do chá, mas tem só 16 jogadores no elenco. O Dembélé ontem se machucou e aí é uma questão que vale a pena a gente trazer. Se a Liga pegar os exames do Dembélé e tal e identificar que é uma lesão de longa duração, de mais de cinco meses, o Barcelona é autorizado a fazer uma contratação. Não pode jogar Champions, pode jogar Liga e Copa, ou seja, pode jogar boa parte do calendário ainda. E tem que ser um jogador que esteja na Espanha ou que esteja desempregado, que esteja sem clube. Então, o Barcelona teria aí poucas opções para contratar algum jogador porque tem só 16 no elenco. O resto é jogador do time B. Ansu Fati é do time B, Ricky Puig é do time B, Ronald Araújo e por aí vai. São jogadores do time B e não do elenco principal. Estão falando aqui que o Barcelona pode ir atrás do Angel, que é atacante do Getafe, tem, se eu não me engano, 12 gols nessa temporada. É um 9-9 mesmo, 30 anos, custaria 10 milhões de euros. A notícia saiu no Jornal Esporte daqui. Mas é isso, está na conta do chá com oitavas de final de Champions, sendo que perseguir Real Madrid amanhã tem um dos jogos em um dos campos mais complicados da Espanha que é jogar na Catedral do São Mames contra o Atlético. Faz 16 jogadores no elenco. É um número muito bom, não dá nem um banquinho para completar. E o pessoal dizia que o Guardiola gostava de trabalhar no talo, né? É, falei curto, é verdade. Marcelo, obrigada, viu, pelas suas informações aí de Barcelona. Espero que a crise passe por aí, mas que continue fazendo 19 graus no inverno, que eu acho que isso é bastante importante para a felicidade do ser humano. Beijo, tchau!